Já tudo bem, além disso, se você não souber o que aconteceu com o meu irmão, farei tudo o que eu preciso para pegá-lo e contar-me. Não tô achando que a Nina ia fazer mais do que devia, né? Tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia! Somente um desejo. Vou buscar! Cara, como explico a ela que esse dragão não é o Sheen Long? O arroz tá em cima do feijão. Em você eu não vou confiar! Sai! Sentou. Sentou no vaso pra depois urinar aí? Agatha, é o cara? Bafo de Fogo 4, versão brasileira, Gebiji BR. E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebiji. Estamos de volta aqui com o Breath of Fire. Bafo de Fogo! Vamos lá! E trouxe o Shino com você. Muito bem, menina, trouxe o Shino aqui. Sim, irmã Lita! Estas pessoas aqui tiveram vontade de me ajudar e achá-lo. Muito bem, né? Enfim, obrigado e tal. Tipo, saber que você trouxe o menino de volta. Não queria que ele viesse pra cá. Mas já que ele tá aqui. Tudo bem, criança. Agora vamos comer, vamos comer, vamos comer. Eu tô com fome. Então, por que não vamos subir? Porque a gente não sobe e conversa, né? Vamos subir, vamos subir. Será que tem comida boa aqui, né? Sim, é verdade e tal. Sua alteza... Ah, a Princesa Lina veio pra cá. Muito bem, a Princesa Lina. Mas, hein, cadê ela aí? Que é isso que eu quero saber, né? Tudo bem, foi bom andar com as crianças e tal. Os pais foram pra guerra. Provavelmente não vou voltar mais nunca, né? Por isso que tá no esse hormonato. Ela deu muita roupa de presente e tal. E fiquei impressionado com sua compaixão e generosidade. Muito bem, hein? Muito bem. Isso é legal, isso é uma coisa boa. Ei, o que então? Entendi. E aí? Cadê? Aonde a Lina e as pessoas com ela foram, né? Quando partiram. Bem, eu sinto terivelmente, mas... Por favor, ficaremos agradecidos se puder nos dizer algo. Eu sei. Tino! Ah, a velha fala. Tino! Tino, você sabe onde minha irmã... Onde a Princesa foi quando ela saiu daqui? Ela... Abri a porta e foi embora. Pode apressar que sim! É, amigo. Mas não vou dizer. Nenê, nenê, cara de cueca. Ah, filho da puta, esse bicho, né? Tá bom. Quando vocês me pegarem, eu vou dizer a brincadeira de... Como é? Desta vez, vou brincar de esconde-esconde. Ah, tudo bem. Se pudermos nos achar todos, contarei. Tá bom. É, esconde-esconde. É, esconde-esconde com a câmera do jogo! Ó, que legal! Que legal! A Capcom superou, cara. Tanta coisa boa de jogabilidade da Capcom. Pela... A câmera. Pronto, agora a gente tem que achar. Eu não lembro quantas pessoas são. Mas a maioria das chatas é pela câmera que você não consegue ver. Ó, querido, eu sinto muito... Não tenho intenção que fizesse. Essa música tem o cara de Bulma R-B-64 na porra. Já tudo bem, mas além disso... Se você não souber o que aconteceu com a minha irmã, eu farei tudo o que eu preciso para pegá-la e contar-me. Não tô achando que a Nina ia fazer mais do que devia, né? Tá bom. Ele quer encontrar o Chino, né? O que é que o Rio tá fazendo nessa treta? Tô aqui, né? As crianças não falam nada, deixa eu esconder isso em um lugar e cidade e tal. Tem que pegar... Tem que falar, tá? Quando você pega as crianças, tem que... É, aqui é engraçado. Eu só não me engano, é esse jogo aqui. Quando você fala com a criança, ela entrega a outra. Filha da puta, as crianças, né? Vamos lá, Nina, cadê? Talvez até o voo dela ajude, mas vamos só andando mesmo. Ainda vai encontrando a galerinha. Algumas dão pra ver pela girada. Outras não. Eu não lembro se tem alguém dentro de casa, mas acho que não. Aqui tem alguma coisa. Não, um macaco safado. Olha, aqui tem uma pessoa ali, vamos conhecer. Olha aqui o menininho, o menininho sapo. Não, minha filha, não é você, não. Droga, você me pegou? Ok, vou dizer onde está, Konoko. Ande seis passos sul, dezesseis oeste, um ao norte. Depois disso vai estar... Ah, bicho, eu não quero saber disso tudo. Trabalho da porra. Eu encontro na raça mesmo, desculpa. Achei um ali. Ah, você me encontrou? Tudo bem, eu vou dizer onde está Goethe. E pior que eu não sei o nome da galera, tá ligado? Não sei se isso é o Konoko. Aí ele só é o portão, tá? Depois eu vejo, então. É só o seguinte. Vai por todos os cantos da vida, mesmo. Tá rodeando. Achar, achou, não achar, agora estou rodando. Beleza, aqui tem um na escada, é, tem um na escada. Ah, lembrar desse. Não achei que você me encontraria tão cedo. Provavelmente não encontrará um modo tão fácil assim. Provavelmente não pode vê-lo. Nem mesmo no topo... Ah, cara, eu estou achando. Ah, nem mesmo no topo da cidade, olha safado. Ele deu uma dica de como eu vou achar, vamos ver. Ó, aqui dá pra ter uma visão um pouco melhor, né? Vamos por cima. Aí talvez veja alguém aqui. Eu lembro que tem um... Como eu vou falar isso? Vamos lá. Ah, tem um cara trabalhando ali. Acho que tem alguém aqui atrás. Não, não tem ainda. É porque realmente eu não lembro quantos são. Pra ter uma ideia assim de... O que é que está faltando. Mas me parece que, ó, tem alguém aqui. Eu acho que encontrei alguém aqui. Não, viagem. Vamos lá, vamos lá. Tem um bem na saída, né? Alguém disse que está bem na saída. Aqui, eu só não posso sair. Ops, parece que você me encontrou. Se você estiver procurando a Nama... Ela me disse que estava indo esconder nas escadas. É, já encontrei ela, tá? Tá? É, eu acho que achei todo mundo. Deixa só eu ver um negócio aqui. Já era que tem alguém aqui atrás também, mas... Aqui em cima. E você, amigo? Inclusive no livro do Rex. Mas ainda há muitos monstros escondidos aqui. É, por isso que vigia, né? Tá bom. Vamos lá, é da água. Quer água limpa e tal. Tudo bem. É, eu acho que... Só tem duas formas aqui. Eu basicamente achei todo mundo. Dos que eu consigo ver. Né? Aqui eu acho que... É, não tem ninguém ali atrás. Então deixa eu voltar pra cidade. Cidade não, pra... A casa. Porque eu lembro que eu sei que quando todo mundo... A galera passa o bizu. Ah não, talvez tenha alguém aqui no poço. Deixa eu só dar uma olhada. Acho que não, né? Quem sabe? Não, tem não. Ninguém vai se arriscar aqui no poço, não. Aqui mesmo. Detalhe que a galera passeando de boa. De repente sai alguém do poço. O maluco. Tá, achei alguns. Eu não sei se as crianças têm alguma escondida aqui. Você achou todos? Ou se tem alguma dentro de casa, né? Mas eu não vou descobrir, não. Eu vou descobrir daqui. Os caras safadas, o moleque. Encanando os outros, né? Escondido é para criança, então é adulto, né menina? Ah é, tem a galera escondendo dentro mesmo. Tipo, esse cara tá escondido pra cara. Você nunca imaginar, né? O cara brincando de carrinho no meio do negócio, cara. Não tá escondido. Não tá escondido, não. É, eu realmente queria alguém que dissesse... Faltam tantos. Vamos ver. Então deve ter um moleque aqui em cima. Tem não. É, tá. É, infelizmente eu vou ter que procurar mesmo nas casas. Se bem que não tem muito tempo pra entrar, né? Ah, a galera saiu. Que legal. Ótimo isso. Você viu algum moleque aqui? É, não vai falar, né amigo? Tá bom, vamos procurar. Será que tem alguém aqui parecido que eu não tô... Você viu algum moleque? Vamos ver moleque, né? Só tá interessado no Marlock. Será que era problemático, amigo? Ah, mas tem aqui uma coisa. Pronto. Um hotel. Alguém falou de um hotel, deve ter vindo pra cá mesmo. É, não vou salvar isso aqui, não. É, achei. Beleza. Deixa eu ver até o que é que esse cara vende aqui. Se tem umas armas boas e tal, vamos ver se é boa mesmo. Essa arma é boa. É, só tá com arma legal aqui. A minha dúvida é que eu não lembro se tem alguma coisa importante pra você pegar por aqui. Importante, eu quero dizer, é... Sobretudo, se eu não tenho sobretudo. Eu queria dizer assim, uma coisa importante é que às vezes você pega essa arma de outro local. Ó, essa arma aqui. O cara não ia dar um real, mas ele faz um hit a mais, cara. Ó, dois de força menos, não importa. Pague. Vale sim, muito a pena. Equipe. O Ryu e sim. E vara mágica. Os horas ganham mais três CP. Ah, legal. Mas esse bastão eu achei realmente interessante aqui. Ó, a blapada do bastão ali. A força do coitado. Vamos lá. E vara mágica. Aqui só melhoria, né? Bem melhor. Ataque variado. Tá, e aqui tem um pouco de defesa, mas... Capa blindada. Ela ferra um pouquinho. É, mas é que é, tipo... É dois de defesa a mais, é perde dois. Tem coisa que não vale tanta pena, você gaste dinheiro à toa, eu acho. Esse... Não, esse não. Capacete padrão militar. Ó. Mais caro, se bem que vantagem. Vai perder um pouco de coisa, né? Mas... Ganha em defesa. Dá pro Kray aqui dar o quê, Riven? Pra ele aqui, que ele pelo menos melhora, né? Tá, e vamos vender. Já equipei na galera. Ah, não, não. Peraí, peraí, peraí. Antes de fazer besteira. Vamos ver logo o que é que tem realmente aqui. Essa fantasia faz o quê? É só elegante. Eu já tinha sobretudo mil, mil e mil anos de anos. Eu poderia ter equipado e vacilei aqui. Tá, como é que muda pro lado? Ok. Certo. É um metal. Eu já podia equipar. Mas aqui resistência mental também, né? Um negócio... Enfim. Não acho que vale tanto a pena. Esse é bem melhor. Aquele outro que já tem. Então assim tá bom. É. Aqui na verdade eu sou com inglês. É meio bosta. Mas esse fogo e o água é interessante. Eu tenho... É todos, né? Todos é interessante eu ter. Ataque variado em tudo aqui. Mas... Aqui a água ganhava 5 de sabedoria. Tá. Mas... E agora? Olha a dúvida. Quer saber? Vamos ficar com esse vara mágica mesmo. Vamos vender. Mas eu não vou vender o outro não. Opa! Que troca. Porque às vezes pode ser interessante você ter um pouco mais de magia, né? Olha... Olha que dúvida, né? É porque o ataque normal às vezes é mais interessante você ter ele. Isso aqui é inútil. Certo pontudo. Isso eu não preciso. 5 conto também, né? Toro também não preciso. Espada curta também não. Já foi essa parte? Pronto. Bom, assim mesmo. Vamos lá. Eita maluca! É, eu sei. Eu não ia tentar voar, não. Fazem querer. Eu acho que não tem mais canto pra eu entrar que... Enfim... Que eu possa. Digamos assim. Então... Vou voltar pra ver se eu completei, né? Pelo menos. Vamos ver, minha filha. Me ajude. Aí, falta voltar uma criança. Aí de ver quem é? É o Shino. Ele não está na cidade. Como suspeitei... Como se sabe, ele come muito corredor. Se esconde bem e tal. Então, a gente vai ter que procurar. Shino! Ele disse que... Se esconderia uma cela, algo assim. Cela? Ih, rapaz, cela só tem lá depois do Hex, né? Essa cidade é o subterrâneo e tal. É ali depois que tem. Ó, durante a guerra, fomos alvo de Hex. Embora a cidade tenha sido purificada, aparentemente os monstros ainda prosperam no subterrâneo. É. É aquela coisa. Você sobe pra depois descer. Mas, bora. É possível que o Shino tenha passado pelo guarda, que está escondendo o subsolo. Aqui tem uma coisa curiosa. O guarda, ele não deixa a gente passar, né? Então, a gente tem que fazer a mesma mandinga do Shino. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Vamos lá. Opa. Aqui. Ah, não. Não é aqui, não. Deixa eu tentar logo. Eu quero fazer logo a conversa normal. Isso. O quê? Uns ovos desceram até lá. Eu falei impossível. É, isso não é... Isso é impossível. Eu fiquei vigiando aqui o tempo inteiro, o dia inteiro. Oh, estão dizendo que eu não faço o meu trabalho. Seus desgraçados. Uau. Realmente estou com muita sede. Aposto dessa bebendeira. Interessante, né, cara? Pra você ver. Ele não vai te ajudar, porque... Na verdade, ele disse que é ele que... Sinto muito, não pode ir até lá, tal. Tá na festa de monstro. Porque ele disse que... Enfim. Gente é incompetente, né? Ó, mas a menina ali, ó. Tá mostrando o vasozinho com água. Pra pegar, amigo. Eita, droga. Eu tenho que ter me escondido. Ele vai pegar, tá ligado? Aí ele tá dizendo que não relaxa, mas... Não vai sair daí. Eu tenho que me esconder. Deixa eu ver. E se eu ficar aqui embaixo. Acho que é isso. Eu ficar aqui embaixo. E vejo ele aqui. Ou... Tem uma ideia melhor. Eu fico por aqui e subo. De cima vai dar pra ver. Vai não, vai não. Não lembro se aqui já... Já dá pra disfarçar. Que a menina chega com o vaso. Aí ele vai pra lá. Ó, ele tá vendo, eu acho. Tô vendo exclamar. É, eu tô vendo os pinguinhos nele. Acho que ele tá olhando. Vamos ficar aqui embaixo, então. A gente fica aqui embaixo. Espiando. Deixa eu ver quando a menina vai... Ó, a menina tá chegando já. É, aqui é na manha. O chino foi a mesma coisa, safado. Ó, vamos ver o cara regando aí. O cara vai regar, tá com a porra? Ó, vai, vai, meu filho. Não vai não, aí... E é porque me viu, né, amigo? Tá certo. Eu tive que ir pro outro lado, então. Já sei, faz o seguinte. Eu vou entrar... Numa cidade, numa coisinha que ele basicamente já me viu. A gente entra, sai. Vamos ver se ele esquece. Vamos ver como é que ele tá. Aqueles pinguinhos talvez sejam só pela sede mesmo, realmente. Vou superar um levinho aqui. Vou superar um pouco aqui. Vou fazer um corte e daqui a pouco eu volto. Beleza, eu consegui fazer ele comprar aqui. Na verdade é o seguinte. Era só eu ter conversado com a mulher. Eu falava com a mulher. Ela dizia que... Enfim. Ah, será que ele vai comprar hoje? Aí... Pronto. Era isso que faltava pra destravar. Que bosta, hein? Eu achava que ele não podia ver e tal. Enfim. Eu esperei demais do jogo. Mas tá bom. Aí já indicou que ele costuma comprar e tal. Tá, vamos lá. Sela por sela. Ele provavelmente tá na última. Mas em algumas delas deve ter item. Amônia, ok. Eu lembro que tem uns inimigos chatos aqui. Vamos embora. Alguns provavelmente a galera... Iria ter 30 mil pesadelos. Quem sabe. Vamos ver se a gente encontra alguns deles, né? Olha. Era isso que eu tava falando. Olha o tamanho da demônia da barata, meu amigo. Maior que o cara. Isso aqui é o galera se cagar, menina aí. Tá. Aqui é uma coisa legal, ó. O ataque do rio. Um pouquinho mais fraco. Ele ensina alguma coisa? Ele vai para o ar quando seriamente ameaçado. É... Barato. Realmente. Dá um cochilo aqui. Com ela ele dá um pilãozinho. Ataca uma barata. Faz dois ataques. Aí com aquele outro ataque que eu peguei Shadow Walk. Aí ele faz dois críticos. Tchuk, tchuk. Aí é muito interessante. Eu lembro que tinha uma época que eu... Assim, quando eu jogava, né? Eu não preixava muita atenção que tinha dava mais um hit. Aí o rio fazia dois hits e tal. E eu achava que... É... Sei lá. Era porque eu estava nível maior. E ele estava melhor e tal. Aí eu vi uma arma que era, obviamente, melhor que a minha. Em termos de atributos. Com bem mais força e tal. Quando eu fui ver... Na verdade, a arma, ela... Só tinha um hit. E eu comprei... Equipei e já vendi a outra. Eu não lembrava onde eu tinha comprado. Provavelmente foi aqui. Então eu fiquei com um hit. Só era um pouco melhor. Mas era só um hit. Eu fiquei... Nossa, cara. Eita, esqueci de fazer uma coisa. Droga. Que era passar as skills quando eu fosse dormir. Enfim. Acampar em algum canto, né? Deixa eu achar o China aqui. Ver se eu encontro. Nada aqui. Beleza. Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos para o show do intervalo. E daqui a pouco eu volto. Bem-vindos ao show do intervalo. Em que vocês respondem a pergunta do dia. A pergunta foi... Como você explicaria a técnica a Macaqueiro Ryu no Hirameg? Isso aqui não tem nada a ver com o Beretify, tá? Error do Nikenshin. No caso, o Samurai X também conhecido, né? É o seguinte. Algumas pessoas deram aqui as respostas. Eu escolhi três delas. Um delas foi o Cycle Fox. Cycle Fox. Haha. Cycle Fox é... É o jogo que mais existe. Cycle Wolf. Tá? Ele disse que é um ataque mortal feito a partir do des... Desembanhar da espada. Tirar a espada, né? Que fica de suporte. Executando um ataque em alta velocidade. Bem comum. É... E ficção que tem a Samurai, enfim. É... Eu lembro também do próprio Cavaleiro Zodíaco, né? Que ele trata isso como um ataque do Aldebaran de Touro. Aquele cruzado de braços. E depois de fazer o grande chifre. É como se fosse o Desbanhar, né? Enfim. É... Interessante. Eu, na verdade, não quero exatamente o que é o Macaqueiro. Eu montei mais de brincadeira mesmo. Porque era um ataque que eu ouvia muito no anime falar. Repetia, repetia, repetia. E eu nem lembro o que é direito. Aí o Livestrong colocou... É... Que a resposta da pergunta do dia varia conforme a pessoa. Mas se a pessoa for fã de RPG. Dá pra explicar que o primeiro movimento é o mais... Gravity. Hã? Que puxa o inimigo. Deixando ele sem chance de fugir de um golpe crito certeiro. Eu não sei se ele tá exatamente respondendo a pergunta que eu fiz. Mas tudo bem. E o canal do Edric. No caso, o Edric. O canal é dele, desculpa. Aí o Edric colocou... O corte mais foda e limpo que você conseguirá ver em toda a sua vida. Imagina você sendo um samurai mais foda do mundo lutando. E do nada seu inimigo usar esse golpe. Um vortex de ar entre você e ele é criado. Diga as suas últimas palavras e morra. Nossa. Isso aí já acabou, né? Acabou. Foi legal. Enfim. Agradeço para o mundo que participou. Se ligue na pergunta do dia para ver se a sua resposta é escolhida. É isso aí, amizades. E vamos voltar para o Breath of Fire. Voltando aqui para o joguinho. O Kray já estava meio triste. Deixa eu mudar aqui. Porque o Kray, na verdade, ele é bem inútil. Não, ele eu acho que empurra, né? Mas aqui não faz nada. Eu pensei... Ah, talvez quebre e tal. Mas não quebra não. Aqui é só um super puzzle. Que eu tenho que fazer desse jeito. Oxi. Fiquei enganchado ali. O que você tem para mim, amigo? Ah, baratozinho. Olha o tamanho do rato, cara. Pequenininho, mas barato é o satanás, né? O Rishito está sem magia, né? Tá, vamos fazer nada. Vamos fazer nada. Vamos só porrada mesmo. Vamos fazer um rush. Ruxar. Bora ruxar. Bora ruxar. Porrada aí, amigo. Aiá! Trinta e dois, ué. Você vê. Um pouquinho a menos, mas dois hits, cara. Muito melhor. Vai demorar muito para mudar essa espada. Muito mesmo. Ele devia ter batado com o Ryu. O Ryu depois eu vou ter que botar aquela espada lá, o ataque. Eu vou pelo menos conseguir fazer o quê? Dois ataques. Pela quantidade de apê que eu tenho, né? Depois do ataque, isso é o suficiente aqui para ele brincar. Quase chinupando. Mas valeu a pena pegar o Shadow Walk. Valeu muito a pena. Que é o assombrar, né? Tem alguma coisa aqui? Proteína. Isso aí. Vamos embora. Tem alguma coisa aqui? Tá, sempre tem, né? Tem cara de passar secreta, né? Mas não é não. Tá, aqui não é nada. Que é um bagunço esse negócio. É um bagunço, mas nas estantes sempre tem alguma coisa. Ué, 80 conto, cara, escolhendo as estantes. Vem em mim, vem. Eu vou dar suas coixinhas. Vamos botar com a fera. Muito ratinho, né? Vamos botar uma magiazinha para ficar mais feliz. Não, eu quero não. Eu quero fazer o Graver. Tentar. Se não combar, vai se transformar no outro. Morder. Ui, mordeira gostosa. Às vezes o efeito do ataque demora tanto para você descobrir. Que aí você errou, né? Esse erro é algum status tentando mudar aí. Provavelmente veneno, né? Dependendo de rato. Não, defesa só, defesa. Ah, tá. Deve estar ver se você até aprende esse ataque, né? Mas, enfim. E chefe, talvez se interesse. Ah, diminuiu defesa, tá? Não, tá? Não, tá mais dando. Mas, é, não combou, infelizmente. Mesmo assim, vamos tentar o outro combo. Este. Panga. E agora... Fogueira. Agora vai matar. Tacabou. Isso. Lindo. Bonito. Gostoso. Delícia. Foi, né? Ufa. Olha, nível 10. Que legal. Eu sei que tá meio bizarro. A sabedoria dele é muito baixa, né? Muito baixa. Muito baixa. Tô pensando em fazer um Eshimago, mas vai ser doideira. Não vai dar muito certo, não. Vamos tentar, né? Fazer o quê? Tamo no jogo. A gente pode tentar uma coisa diferente. Coisa que nem eu tenho tentado antes. Vamos lá. Aqui. Ah, aqui eu não sei se aqui é uma porta. Não é uma porta. Tá, desculpa. E aqui eu vou enfrentar batalhas. Ah, não. Não, estranho. Ó, eu tô vendo o Satanás ali. Mas as portas estão... A outra porta tá fechada por causa do vaso, né? Vamos ver o item aqui, né? Garra o quê? Garraína? Garraína? O que é isso? Tem cara de ser item normal. Assim, de... Não. Ou então... Preencher o espaço tem alguma coisa vazia, mas acho que não. Garra rapina. Ah, tá. É... Criou um poderoso vento. Ok, vamos... Equipar. Vamos lá, Ixin. Olha que legal. É legal. Tem basicamente todos os elementos aqui. Todos não, né? Alguns elementos. Em que é bom manter para ir mudando dependendo do chefe, inimigo que você enfrente. Isso aqui eu mudei mais porque é um pouco mais forte e tal. Não lembra a fraqueza dessa galera? O rato ensina alguma coisa? É, tem um mordeiro provavelmente em cima. Você ganha sardinha matando o rato? Pô, legal. Legal. Tipo o grande bosta, né? Tá dando isso. Foi um charge mesmo. Eita droga. O Hill vai desperdiçar o ataque duplo dele num rato. Seria bom, né? Um ataque ele mata, aí o outro vai e ele usa em outro bicho. Mas não é assim que funciona. Olha, eu creio. Sério. Escapou, né? Do nada. Sabia, você é safado. Os melhores mestres. Daqui a pouco eu vou pegar ele. Ele... A única coisa que ele dá de bônus assim quando você upa é... Cadê aqui? Não, tem não. É do outro lado mesmo. A única coisa que ele vai dar realmente é um de agilidade. Só que você não perde nada. Então... Pelo menos é... Se você não quiser se ferrar tanto... Já pega. Deixa eu ver... Vou mudar aqui porque eu sei que vou ter que quebrar o barril com a cabeça do menino. Verge team. Olha os outros caindo agora. Droga, vocês me acharam. Pensei que ninguém fosse me encontrar. É, encontrei, né, amigo? Parece que eu encontrei. Alguém tem que encontrar. Ah, ótimo. Mano, eu precisei voltar. É inteligente o Breath of Fire, cara. Não, vamos andando aqui. Não, eu já sabe como voltar. Tudo bem, então. Chino, você irá me contar sobre a princesa agora? Eu vou deixar isso para o próximo episódio de Breath of Fire 4. É isso aí, amizados. E até mais! E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões. E dar likes. E dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com o Coss Pobre. Mas cadê meu Coss Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas. No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!